Fala galera, seja todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Na aula de hoje eu quero te mostrar 9 etapas do processo de despolarização e repolarização da célula. A primeira coisa que você precisa responder é assim, professor, afinal o que é despolarizar e repolarizar uma célula? Despolarizar é quando essa célula é excitada e portanto você vai permitir ali a ação celular. E a repolarização é quando essa célula volta à condição de repouso e portanto ela não tem nenhuma ação direta. Por exemplo, na fibra muscular, quando a gente tem a despolarização, ocorre a contração. Quando tem a repolarização, ocorre o relaxamento, beleza? E eu quero te mostrar essa imagem aqui que acaba resumindo bem a questão da despolarização. Então olha só, a primeira coisa é chegar um potencial de ação. Esse potencial de ação a gente discutiu lá na frente, lá atrás na verdade, em algum vídeo aí no YouTube, procura aí. Beleza? A gente discutiu que esse potencial de ação é gerado lá no nosso sistema nervoso central. Ele vai passar pela medula espinal, atinge os nervos até chegar nos neurônios e esses neurônios, por sua vez, receberem essa informação nervosa. Então a partir do momento que a gente tem esse potencial de ação, a gente começa a ter um estímulo de mudança dessa voltagem aqui. O que é essa voltagem? Imagina aqui, deixa eu pegar aqui. Imagina aqui que a nossa célula, ela tem lá muito mais sódio fora, mais potássio dentro. Mas dentro da célula também nós temos cloreto que tem carga negativa, proteína que tem carga negativa, beleza? Então, dentro da célula, quando comparado com fora da célula, dentro da célula é mais eletronegativo, fora é mais eletropositivo. Essa diferença de voltagem de positiva para negativo, ela vai me dar um potencial de membrana de voltagem de mais ou menos em repouso 70, 90 milivolts negativos. Então a gente vai ter lá 70 milivolts negativos, 90 é quando ela está hiperpolarizada. Você já vai entender o que isso significa. Em repouso, o potencial de membrana é de aproximadamente 70 milivolts negativos, beleza? Então imagine o seguinte, imagine que quando chega o potencial de ação, essa voltagem ela começa a se alterar. Quando ela se altera para mais ou menos 15 ou 20 milivolts, isso daqui está em milivolts, você abre as comportas da célula que são responsáveis por controlar o influxo de sódio. O que isso significa? Significa que se esse potencial de membrana aqui começar a subir e atingir mais ou menos 50 milivolts, que está dando exatamente nessa fase 3, a sua uma comportazinha. Vamos... Você não falou que eu tenho mais potássio dentro, mais sódio fora? Beleza. Aqui eu tenho uma porta de sódio. Quando atinge esses 50 milivolts negativos, essa portinha de sódio se abre. Esse sódio que está fora entra e aí agora, dentro da célula que era mais eletronegativo, se torna mais eletropositivo, porque agora eu tenho sódio e tenho potássio, ambos com cargas elétricas positivas. E aí eu tenho efetivamente o processo de despolarização. Aqui ocorre efetivamente a contração muscular. É o momento onde a bicipeira contrai, é o momento onde o atleta de futebol, por exemplo, ele consegue passar a bola, ele consegue chutar, ele consegue jogar, porque você tem contração muscular. Beleza. Só que depois que essa porta de sódio está aberta, na quinta etapa, essa porta de sódio se fecha. Beleza. Então isso aqui volta a se fechar na quinta etapa. E aí você tem uma outra porta aqui embaixo, que é uma porta de potássio. E essa porta de potássio, ela se abre. E agora então, com a abertura do canal de potássio, o potássio nessa sexta etapa, ele começa a sair da célula. E aí o potássio está aqui saindo da célula. Beleza. Muito bem. O potássio, ele continua aberto, permitindo mais saída, a porta de potássio continua aberta, permitindo mais saída ainda de potássio, o que vai levar essa célula de um estado de 70 milivolts para 90 milivolts negativos. Se aqui ela está em repouso, aqui ela vai estar despolarizada, mais ou menos 10, 20 milivolts, ela vai estar despolarizada. Aqui ela está hiperpolarizada. Uma hiperpolarização faz com que ela tenha mais dificuldade para poder se contrair. Beleza. Então, quando sai esse potássio, ocorre essa hiperpolarização. Depois a porta de potássio volta a se fechar. E aí, ocorre mais uma vez o retorno para esses 70 milivolts negativos. E a célula, então, ela está agora repolarizada. Os mecanismos envolvidos na contração muscular, agora eles foram cessados. Foram concluídos com sucesso. Uma coisa importante. Você provavelmente já ouviu falar no princípio de tudo ou nada. Esse princípio tem vários livros de fisiologia do exercício, de treinamento, seja lá do que for. Esse princípio do tudo ou nada, ele diz o seguinte. Quando o seu potencial de membrana se alterar mais ou menos de 15 a 20 milivolts, não existe uma reversibilidade. Ou seja, quando ele atingir 15 a 20 milivolts, a célula vai despolarizar. Não tem dúvida de que ela vai. É princípio do tudo ou do nada. Se não atingir 15 a 20 milivolts de diferença em relação ao potencial de membrana de repouso, a célula não vai acontecer nada com a célula. Agora, se atingir os 15 a 20 milivolts, a partir daí, nessas comportas, elas vão se abrir automaticamente. Todo esse processo que você viu vai ocorrer. Beleza? O que isso se aplica à nossa rotina de atuação profissional? A gente entender a importância que é nós mantermos um equilíbrio hidroeletrolítico de sódio e de potássio para que toda essa contração muscular ocorra de forma adequada. Beleza? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. E é o seguinte. Procura aí no YouTube, porque além disso, procura no YouTube que além dessas informações que você teve aqui, com certeza você vai achar um vídeo sobre a importância de você manter os estados de reposição hídrica e hidroeletrolítica e também a resposta da seguinte pergunta. Será que câimbra realmente é causada pela falta de potássio? Procura que você vai encontrar a resposta. Além disso, mais conteúdos como esse você pode ter lá no nosso canal do Telegram também. Então, três coisas importantes. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações aqui no YouTube, porque quanto mais inscritos, mais a gente consegue produzir conteúdo de qualidade para você e conteúdo principalmente gratuito, que é muito importante também. E além disso, se você quiser ter artigos científicos que embasam isso daqui, além de aulas, comunicados de cursos gratuitos e todo um portfólio especial feito para você, vai lá no Instagram, no link da bio do Instagram, você clica lá no link tree, vai ter escrito assim, Grupo VIP de Fisiologia de Exercício e Treinamento. Clica lá no Grupo VIP, no link que você vai entrar no grupo do Telegram e nesse grupo de Telegram, que é o grupo mais elitizado da Educação Física Nacional, só tem informação de qualidade e informação importante para você aplicar no seu dia a dia de atuação profissional, um grupo para elite da Educação Física, você vai poder receber conteúdos especiais que você não receberia em nenhum outro lugar. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. e aí Obrigado.